Olá Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris, eu sou o Leandro Dias, pessoal olha que espetáculo essa galeria, nós estamos na grande galeria do Museu do Luva, para quem não sabe eu amo o Museu do Luva, já fiz vários vídeos do Museu do Luva mostrando detalhes de muita coisa aqui e esse vai ser mais um e eu vou tentar mostrar o máximo possível dessa galeria que é repleta de obras italianas do Renascimento, finalzinho do século XIV, século XV, então vem comigo, vocês vão ter surpresas extraordinárias, obras de Leonardo da Vinci além da Mona Lisa, é verdade, de Rafael, de Caravaggio, gente, vocês não podem perder, porque eu tenho certeza que você vai passar aqui depois de ver esse vídeo com outro olhar, vai prestar atenção em outras obras, com certeza que você já, se você já visitou aqui, você vai perceber que precisa de voltar para ver muitas outras coisas, então vem comigo! Bom pessoal, agora eu estou diante de um quadro, para vocês terem uma ideia, é um quadro de 1578, de Alessandro Turki, a morte de quem? Vamos ver se vocês já conseguem ver aí, Cleópatra, sim, a rainha do Nilo, aí está, ela inclusive ali com a serpente na mão cometendo o suicídio, né? A famosa história de Cleópatra, ali olha só que interessante, no braço, no braço esquerdo, bem ali na altura do cotovelo ali, né? Onde foi a picada da serpente, está ali o pontinho vermelho, o local do, da picada da serpente, olha esse quadro também, que lindo, de Francesco Albani, século XVI, e ali, é, no canto esquerdo inferior, vocês estão vendo, é o repouso de Vênus, lindo quadro, cheio de anjinhos, né? Ali no paraíso, muito lindo, esse é um quadro também que me chamou muita atenção, observem a moldura também, é um espetáculo, né? Só a moldura já é uma coisa de louco, esse é um quadro de Francesco Gessi, é um quadro que é do século XVI, e o que me chama atenção, realmente, o Menino Jesus, é a Virgem e o Menino Jesus, né? A Virgem e o Menino Jesus, que está com uma aparência de uma criança morta, pelo menos é o que me, o que me passou. Seria uma, uma previsão da morte dele, né? Na crucifixão, pode ser. E ali, realmente, a expressão também da Virgem é muito dramática, me parece de dor e sofrimento. Então, está aí uma imagem que me chamou, me chamou muita atenção e me tocou muito. Mais um belíssimo quadro de Francesco Albani. Ali é o Banho de Vênus. Mais um belíssimo quadro. Bom, aqui mais um belíssimo quadro. É o que a gente fica impressionado, é a vivacidade das cores. É impressionante, não é? Esse é um quadro de Guido, é um pintor também italiano, Guido Reni, do século XVI, e é um quadro que mostra uma cena muito interessante, que eu ainda não tinha visto, nem tinha reparado, que é a purificação da Virgem. Que, segundo a Bíblia, 40 dias depois do nascimento de Jesus, ela passou por uma purificação em um templo. Então, está aí a Virgem de Joelhos. Ali é um pouco acima o menino Jesus. Olha, aqui uma curiosidade, uma criança, isso deve ter um simbolismo, claro, ali com dois pombinhos, um pequeno cestinho. Ali uma outra mulher, também segurando. Um cestinho com dois pombos. É claro que a gente sabe que o pombo é o símbolo do Espírito Santo. No caso, foi... Aí é, mais uma vez, a purificação da Virgem. Muito bonito o quadro. Bom, aqui mais um quadro do Guido Reni, que é a Anunciação. Aí é fácil da gente perceber. Está ali a Virgem sendo anunciada. quando ela foi anunciada da vinda de Jesus através do anjo Gabriel. Linda a cena também, o anjo esplendoroso com as suas asas. Olha que lindo esse anjo. Incrível, né? Meu Deus, que quadro expressivo, que coisa impressionante. Esse é um quadro de Giovanni Francesco Barbieri. É um quadro que data do século XVI, finalzinho do século XVI. e ele mostra uma cena muito dramática, muito bonita, que é a lágrima de São Pedro diante da Virgem. Tá? Então, vocês estão vendo aí São Pedro, o apóstolo, chorando diante da Virgem. Olha a expressão dos dois. Primeira expressão da Virgem, que expressão linda, ela é doce, mas muito triste, né? E ali São Pedro, também uma expressão dramática. Realmente um quadro muito bonito. Bom, a galeria, ela é enorme, e é claro que eu não vou mostrar tudo. Não dá. São centenas de quadros que tem só nessa galeria. Lembrando, eu não sou guia turístico, tá, pessoal? Longe disso. Eu sou curioso como vocês, gosto, amo obras de arte, como eu acredito que vocês também. E é isso. A gente mostra, eu estou aqui como observador. Absolutamente não tenho conhecimento de todos esses quadros aqui. Longe disso, tá? Mas eu mostro o que eu consegui observar, o que eu consegui notar aqui para vocês. com certeza eu vou mostrar. E esse, por exemplo, é um belo quadro também de Bartolomeu Chedon, um quadro do século XVI com a Sagrada Família. Vocês veem aí a Virgem, o Menino de Jesus e São José. Bom, é claro que os temas religiosos nesse período eram muito decorrentes, né? Aqui mais um quadro que mostra a coroação da Virgem. Um momento realmente muito bonito também. Olha lá, a Virgem sendo coroada. Estão também outros dois personagens aqui. Bom, esse inclusive é um quadro de Giovanni Lanfranco, Lanfranco, do século XVI também. E aí estão Santo Agostinho e São Guglian Aquitane. Aí está. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. uma belíssima cena. A Virgem sendo coroada. Olha, eu acho tão interessante como eles organizam, né? Os organizadores aqui do museu. Vocês estão vendo aqui, são três, eu vou mostrar três quadros com esse tema de instrumentos musicais. Aqui a Santa Cecília. Olha, um quadro de Domenico Zampieri. Está vendo? Olha que fofo esse anjinho segurando a partitura em cima da cabeça. Século XVI. Desse outro lado a gente tem aqui um anjo tocando violino. Está vendo? Vocês estão vendo aí um monge. Deixa eu ver quem mais. Ah, e tem São. São Francisco. É isso? São Francisco em êxtase. Ah! Esse monge na verdade é São Francisco. Muito interessante. E lá em cima, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu me afastar para mostrar melhor. Um quadro também do século XVI de Leonelo e ali um quadro do concerto. Vocês estão vendo ali os instrumentos. Interessante, né? Voltando aqui nesse quadro de São Francisco, São Benedito e o Anjinho que está ali tocando violino. Uma das grandes características para a gente perceber se é São Francisco ou não, todo mundo sabe, né? São as chagas. E ali um ponto vermelho na mão, nessa mão aqui, está claro da gente ver. Na outra está um pouco mais difícil por conta da sombra. mas dá para a gente perceber já claramente que são as chagas de São Francisco de Assis. Incrível boa descoberta. Bom, e para quem não sabe, claro, São Francisco de Assis que recebeu as chagas de Jesus tanto nas mãos quanto nos pés. Aqui, inclusive, dá para ver também. Mesmo na sombra a gente consegue ver um pontinho vermelho nos pés, nesse pé. E um sinal de santificação que foi marcante na história de São Francisco. Pessoal, é por isso que eu amo tanto a arte como é extraordinário e esse museu ele é fora de série. Vocês estão vendo aí uma cena e essa cena ela é muito interessante porque é a cena da Sagrada Família. Vocês estão vendo o menino Jesus a Virgem e São José Nossa Senhora e São José descansando na fuga para o Egito. É isso mesmo. É uma passagem bíblica que a gente conhece mas que a gente nunca imaginou ver uma cena que é bem assim como se fosse um o bastidor daquele acontecimento. Olha que coisa interessante. ele sendo amamentado. Que coisa! Isso é muito curioso porque mostra um aspecto muito humano de Jesus. Tanto ele no seu momento ali de sendo alimentado estava com fome provavelmente. Olha o olhar dessa criança diretamente para a gente. Olha. incrível, né? Os olhos bonitos vivos. Vocês estão vendo aí também Nossa Senhora a Virgem numa postura completamente comum, né? de uma mulher comum. Que coisa interessante. Eu fiquei encantado com esse quadro. E ali São José julgado cansado também como um homem gente como a gente. Que coisa interessantíssima. Esse é um quadro de Horatio Gentilesti. Horatio Gentilesti. é um quadro de 1562. Incrível. Eu simplesmente amei esse quadro. Além das cores da vivacidade. Sensacional. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma série de quadros de um grande pintor que eu gosto muito Caravaggio. Aqui vocês estão vendo a morte da Virgem. Olha que impressionante. E a gente vocês vão observar quem não conhece Caravaggio vai passar a conhecer agora é muito característico a cena sempre é muito pesada dramática uma luz pesada é sempre essa é uma característica muito forte do Caravaggio impressionante como ele realizava suas obras com uma técnica que na época foi inovadora. Esse é mais um quadro de Caravaggio aí vocês estão vendo o retrato de Alouf de Vinacur é um grande mestre da ordem dos mestres de 1601 a 1622 século 16 também essa pintura mais uma obra de Caravaggio aqui na mesma sala ali mais uma obra de Caravaggio acima a apresentação da Virgem no templo seria também provavelmente a purificação da Virgem que nós mostramos mais no começo da visita não sei ali a apresentação dela representada por Caravaggio e esse é um dos quadros também mais que chama mais atenção aqui no Museu do Lúvio do Caravaggio também século 16 que é o quadro da vidente olha aí uma vidente lendo a mão de uma pessoa interessante o olhar essa troca de olhares e essa essa atitude né essa que era já já acontecia né isso na época dessas videntes que liam a mão cheia de mistério né interessante e o que passa justamente que ela está prevendo algo de bom isso pelo menos eu acho que está claro inclusive nas expressões né que é justamente mesmo o nome do quadro que é evidente de coisas boas Caravaggio ele inclusive criou praticamente um próprio estilo né movimento Caravaggio e influenciou muitos outros pintores aqui eu estou mostrando inclusive alguns esse aqui é de Bartolomeu Manfredi olha foi muito influenciado pelo Caravaggio aqui um outro também que me lembra muito assim o estilo de Caravaggio de até um pintor que nós já mostramos mas aqui ele já está mais influenciado pelo Caravaggio que é o Guido Reni e essa obra ela é muito interessante porque ela mostra vocês estão vendo aí o Davi o pequeno Davi até de uma forma parece um garoto né e o Golias com a cabeça do Golias olha lá então está aí uma obra do do Guido Reni não é que representa bem essa vitória de Davi em cima de Golias olha o tamanho da cabeça do Golias está louco esse é um um quadro interessante de Federico Barrotti é um quadro que mostra a circuncisão um ato faz parte da cultura judaica e eu nunca tinha visto um quadro que mostre isso essa cena dessa forma realmente está aí mais uma curiosidade ali uma criança um menino sendo circuncisado aqui mais um belíssimo quadro bem renascentista mesmo século XVI de um grande grande pintor Jorge o Vassari olha que espetáculo esse quadro que é a anunciação mais uma vez a anunciação sendo representada e um anjo anunciando a virgem e ali acima o Espírito Santo a pomba do Espírito Santo está aí uma cena belíssima de um grande grande pintor Jorge o Vassari mais um quadro italiano de Francesco de Rossi e esse quadro vocês conseguem perceber aqui qual que é a cena ou não acho que está fácil né São Tomé onde a famosa cena que ele no encontro com Jesus já ressuscitado para acreditar que Jesus estava ressuscitado ele precisou tocar nas chagas está aí ele de joelhos realizando esse gesto para acreditar de fato na ressurreição de Jesus ali com os outros apóstolos e Jesus num gesto muito assim pode pode tocar não é isso pode tocar aí porque sou eu mesmo magnífico magnífico um quadro que eu acredito que tenha muitos simbolismos ali inclusive seria Judas não sei olha que olhar é realmente impressionante esse quadro deixem aí comentários em que vocês estão achando desse vídeo eu estou amando overdose de obras de arte é o que a gente precisa nesse momento esse é um quadro muito interessante muito legal isso daqui no meio da galeria você se depara com esse quadro aqui você fala mas por que só esse quadro está aqui no meio não é esse quadro inclusive é do século 16 também de Daniele Riccarelli Riccarelli melhor dizendo e esse quadro ele tem uma observação muito interessante vocês estão vendo aí é o combate de Davi e Golias até aí tudo bem deu para a gente perceber está ali o Davi não é no meio ali desse combate ele vencendo Golias mas o mais interessante olha só que fantástico eu vou dar a volta eu vou passar vocês reparem bem aqui antes de eu dar a volta estão vendo a cena estão vendo a posição aí do Davi do Golias está tudo claro ok vou dar a volta olha só quando a gente vira vem aqui para o outro lado e a gente vê gente a cena oposta vocês façam uma ideia está aí o quadro do mesmo artista o efeito que isso deveria ter causado na época é a obra de arte tomando uma terceira uma outra dimensão que eu diria quase isso então a cena a mesma cena vista de dois pontos de vista diferentes muito interessante muito criativo que para a época eu faço ideia como isso não chamou atenção não é está aí então fantástico né a gente conhece eu fui inclusive vi lá no Vaticano La Pietà de Michelangelo uma escultura extraordinária e aqui a pintura dessa mesma temática do nome La Pietà está aí Nossa Senhora piedosa diante do corpo de Jesus já desfalecido bom agora pouco eu mostrei para vocês São Francisco de Assis falei sobre as chagas aqui mais uma vez um outro quadro mostrando essa mesma cena quer dizer não é a mesma cena porque aí é o momento que ele estava recebendo as chagas está vendo Jesus numa aparição ali no céu muito interessante até e os raios luminosos sendo projetados nas mãos e nos pés não sei se está dando para perceber formando assim as chagas da paixão de Cristo em São Francisco de Assis impressionante um quadro também muito interessante aqui na grande galeria bom agora vocês estão diante de um dos quadros inclusive mais importantes do Museu do Luva prestem atenção eu estou tentando mostrar as principais coisas dessa galeria e esse é um quadro fora de série está entre os tops ali do museu é um quadro de Rafael exatamente um dos grandes pintores do renascimento juntamente com Leonardo da Vinci Michelangelo Rafael quis representar aqui o retrato de Baldassare Castiglione Baldassare Castiglione é um quadro muito muito famoso aqui do museu então passando aqui na galeria por favor procure esse quadro ele é realmente uma das grandes obras do museu teve períodos que ele nem ficou aqui às vezes ele sai para a exposição é muito interessante é como se fosse a Mona Lisa do só que a Mona Lisa versão homem e do Rafael é esse daqui vocês observam que é justamente tem uma posição né a postura e até mesmo o olhar um pouco do sorriso enigmático algumas coisas lembram sim a Mona Lisa bem interessante e estamos perto dela que daqui a pouquinho eu mostro para vocês e aqui olha só estou mostrando assim para vocês perceberem mais ou menos a posição que nós estamos aqui da grande galeria mais ou menos no meio tá não percam esse quadro aqui esse é um quadro interessante porque esse é o que mostra também é um quadro do Rafael tá e ele inclusive está representado no quadro tá ele é o personagem que está ali atrás em pé no quadro olhando né pra gente interessante né tá aí ele com um amigo uma outra curiosidade uma outra curiosidade sobre esse quadro também que ele também tem a mesma coisa da Mona Lisa que ele parece que está te olhando independentemente de onde você está perto dele tá vendo olha se você vem pra cá parece que ele está te olhando daqui se você vem pra cá parece que ele continua te olhando pra cá muito louco né percebem isso não aqui ó de novo ó tá olhando pra gente continuo olhando bom aqui mais um quadro do grande Rafael são quadros que você realmente tem que ter atenção senão você vai passar por esses quadros e não vai ver é tanta coisa gente então prestem atenção nesse vídeo pra quando vocês voltarem aqui ou vierem pela primeira vez vocês se depararem com esses quadros e já saber um pouco melhor quais são os mais importantes aqui vocês estão vendo o São Miguel São Miguel combatendo aqui derrotando o demônio né uma cena clássica também não é e é um quadro maravilhoso belíssimo com um colorido muito interessante também do Rafael século XVI bom aqui um pequeno quadro mas de um grande pintor mais uma vez um quadro do Rafael tá esse quadro ele é realmente bem pequeno pra vocês terem uma ideia ele é mais ou menos do tamanho de uma folha A4 uma folha de ofício e ele mostra a virgem o menino Jesus São João Batista e Santa Elisabete tá aí um quadro também muito bonito bem estilo renascentista e uma obra prima do Rafael que você também não pode deixar de observar aqui tá bem do lado aqui do do São Miguel ó aí ele tá aqui no cantinho bom e agora um dos quadros também mais famosos aqui do Rafael também né que é o São João Batista olha que espetáculo esse quadro também lembrando muito já os traços até do Leonardo da Vinci né típico quadro renascentista de mais um gênio do renascimento Rafael esse é um dos mais importantes quadros dele aqui também no museu tá todos esses são muito bons mas esse realmente olha a moldura e aí está São João Batista tipicamente apontando o dedo para cima assim como as do Leonardo da Vinci também que eu vou mostrar daqui a pouquinho hein esse quadro ele é incrível ele é um quadro de Antônio Campi também do século 16 e ele é ressalta os mistérios da paixão de Cristo vocês estão vendo aí olha Jesus crucificado no centro o bom e o mau ladrão uma cena muito caótica mostrando várias outras crucificções olha só que impressionante aqui inclusive também outras passagens bíblicas aqui a coroação de espinhos ali o momento da crucificação é uma cena eu acho muito interessante porque ela é como se fosse é flashes da vida de Jesus muito interessante tudo no mesmo quadro é como se fosse uma edição feita naquela época e ali naquele canto superior está sendo representado o que? está se abrindo ali o céu o paraíso não é? que coisa impressionante é um quadro realmente muito famoso também esse quadro chama muito a atenção toda a dramatização e a forma como isso foi feito que na minha opinião era inovador também olha que interessante ali inclusive a ressurreição está vendo? muito interessante muito muito interessante um quadro algo muito diferente que é raríssimo de encontrar bom aqui também um artista muito fora de série Giuseppe Artimboldo ele fez uma sequência de quatro quadros representando as estações do ano mas normalmente os quatro ficam aqui mas agora só estão dois nós estamos vendo aqui o inverno que ele mostra através dos elementos do inverno montando uma fisionomia humana olha que interessante então aqui o inverno uma obra também do século XVI e ali o verão aí está o verão está dando para perceber aí também as frutas típicas no verão interessante né? estão faltando aqui agora a primavera normalmente está deve estar em alguma exposição alguma coisa a primavera e o outono bom aqui mais um quadro um pequeno quadro mais uma vez de um grande pintor solto aqui no meio da galeria porque os quadros de Rafael eles não estão um do lado do outro não você tem que meio que achar tá? esse é mais um quadro de Rafael e aqui vocês estão vendo São Jorge lutando contra o dragão olha aí que interessante o quadro realmente ele é cheio de detalhes porque vocês não tem ideia eu mostrando assim talvez vocês não tem noção que ele é um quadro realmente pequeno ele é mais ou menos do tamanho de uma folha de ofício também ou até menor tá? e então os detalhes dele são muito muito pequenininhos assim pra ver olha só mas a gente vê as cores ainda vivas um quadro que tem mais de 500 anos esse quadro foi produzido bem no iniciozinho do século 16 ali entre 1503 e 1505 imagine isso enquanto o Brasil tava nascendo né já tinha esse quadro já tava também esse quadro aqui impressionante né incrível e mais um quadro aqui de Rafael também pequenininho bem pequeno né do tamanho do anterior mas agora mais uma vez São Miguel né pisando no demônio tá aí mais um belíssimo quadro cheio de detalhes aí pra vocês olha só bom essa cena também é lindíssima olha só os personagens aí vocês estão vendo pelo menos Nossa Senhora e o Menino Jesus aí no centro né ali em pé com a cruz São João Batista né e do lado São Sebastião São Sebastião aí muito bonita a pintura lindíssima e a fisionomia do Menino Jesus incrível né a da virgem de Nossa Senhora tá um pouco mais apreensiva uma fisionomia mais triste né muito muito tocante o quadro viu o quadro eu esqueci de falar de quem é Giovanni Antônio Boltrafio século 16 mais um pintor do Renascimento bom a grande galeria também abriga obras maravilhosas do grande Leonardo da Vinci a gente acha que a única obra que tem aqui no museu do Leonardo da Vinci é a Manalisa você está enganado tá essa obra aí que vocês estão vendo especificamente que é de São João Batista ela não é exatamente de Leonardo da Vinci mas ela é do ateliê de Leonardo da Vinci atribuído inclusive a um dos seus discípulos que é Francesco Melzi tá então está aí uma obra que tem que deixar claro que não é exatamente dele mas é uma obra que já lembra muito as obras do Leonardo da Vinci com os traços o sombreado clássico e já característica agora sim essa é uma obra atribuída a Leonardo da Vinci tá de São João Batista então aqui nós estamos diante de um verdadeiro quadro de Leonardo da Vinci e aí a gente vê inclusive a diferença os traços são clássicos também do grande pintor né sorriu até o sorriso enigmático nos lembra muito a Dioconda né bom aqui mais uma obra é atribuída diretamente ao Leonardo da Vinci a Virgem do Rochedo um grande quadro esses quadros todos são maiores do que a Mona Lisa tá e tecnicamente falando são inclusive mais mais interessantes tem mais elementos no quadro é esses quadros que eu estou mostrando aqui todos fazem parte da exposição permanente do museu importante vocês saberem tá a Virgem do Rochedo aí mais um quadro de Leonardo da Vinci o retrato da Bela Ferronier também atribuído diretamente a Leonardo da Vinci bom e aí um quadro também magnífico um dos mais importantes também do Leonardo da Vinci que é todos são muito importantes né ele que teve pouquíssimos quadros durante toda a sua carreira se não me engano foram 17 quadros apenas no total que existem né atualmente ele pintou poucos mas aqui vocês estão vendo a Virgem e a Santa Ana com o Menino Jesus um quadro também belíssimo cheio de enigmas e coisas muito interessantes bom então aqui nessa parede vocês viram é uma parede dedicada a Leonardo da Vinci olha quantas pessoas estão aqui pouquíssimas que as pessoas muitas não conhecem né não sabem passam aqui direto desapercebido a Mona Lisa a entrada já é ali logo na frente eu já mostrei várias vezes então para vocês terem uma ideia são 5 quadros que são atribuídos diretamente a Leonardo da Vinci que foram pintados com as mãos de Leonardo da Vinci e esse daqui do ateliê tá certo então é uma loucura uma riqueza absurda que também não pode passar passar batido aqui não pessoal observem esse quadro que perfeição as cores os traços parece que ele acabou de sair do ateliê parece que acabou de ser pintado que a tinta tá fresca incrível né é um quadro também de um italiano Biagio D'Antonio um quadro do finalzinho do século 19 do século 14 desculpa e é a Jesus carregando a cruz incrível deixa eu mostrar um pouco mais os detalhes olha só olha os traços disso gente as cores que vivacidade incrível né e aqui é Santana se eu não me engano né carregando a sagrada face de Jesus aqui uma obra também muito famosa de Antonello de Messini uma obra que é é uma obra do século do finalzinho do século 15 e olha só os detalhes também como é impressionante os traços coisa incrível hein o retrato do homem é o nome da obra expressão parece uma fotografia não acham impressionante bom aqui mais uma obra de Antonello de Messini e essa é uma das mais tocantes observem a fisionomia de Jesus coroado de espinhos ele que estava na coluna é o Cristo na coluna para ser flagelado né uma obra de aproximadamente 1430 ainda no início do século 15 imagina quantos anos tem essa obra hein 590 anos de história impressionante tá aí uma obra que a gente vê os detalhes olha lágrima as lágrimas tá dando pra ver e as gotas de sangue a expressão a barba rala tudo muito incrível os detalhes chamam muita atenção mais uma obra também do finalzinho do século 15 a crucifixão de Andréa Mantegna tá aí uma obra impressionante de Jesus do lado do bom e do mal ladrão sendo crucificado uma cena cheia de dramatização olha ali a virgem sendo amparada muito bonita a obra bom agora uma cena extraordinária porque tá tendo uma aula de arte aqui no próprio salão aqui do museu vocês estão vendo ali na frente tem um professor que está conduzindo seus alunos pediu pra eles desenharem um cavalo que está ali naquela pintura tá vendo e aí elas estão tentando fazer esse desenho tá vendo olha lá a gente percebe que já são muito talentosos bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo é claro que não dá tempo de eu mostrar tudo aqui não não dá pra vocês terem uma ideia talvez eu tenha mostrado 10% da sala ou menos tá são muitos quadros todos são maravilhosos mas eu quis pelo menos enfatizar alguns que eu sei que são muito importantes e outros também que me chamaram atenção mesmo às vezes não sendo tão famosos todos são muito famosos mas são quadros belíssimos que me chamaram muita atenção e eu espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal ativem o sininho deixem o like e até o próximo vídeo fui tchau